Fala galera, Pop! Ed Pessona falando, sejam muito bem-vindos a mais um pós-crédito aqui no Popverso. Apesar de já ter sido lançado há mais de um mês nos cinemas, Retrato Fantasma só chegou agora no serviço de streaming para aluguel. Eu acredito que muita gente, assim como eu, deva assistir esse filme só agora, pois infelizmente os filmes nacionais não chegam nos circuitos brasileiros. E se você mora em cidade pequena como eu, aí então é que não viu mesmo. Então eu acabei de assistir o filme aqui agora e vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões. Vem comigo! Retratos Fantasma é um documentário dirigido por Kleber Mendonça Filho, que nos traz a memória de uma forma muito íntima, a história de transformação da Grande Recife e a relação do seu narrador com os saudosos cinemas de rua. Bom pessoal, o filme é sim um documentário, apesar de em alguns momentos ele fugir um pouco dessa estrutura convencional, ainda assim ele é um documentário clássico. A grande diferença aqui está em que ele é muito intimista. Kleber Mendonça Filho, ele traz aí um pouco da história de Recife, e em imagens e em memórias ele acaba revivendo as suas experiências, misturada com toda essa transformação da cidade. O documentário está dividido em três partes e nessa primeira parte ele fala um pouco dessa mudança estrutural da cidade e através de arquivos pessoais ele vai mostrando um pouco da sua infância e de como ela está atrelada ao próprio desenvolvimento da cidade e as mudanças dela. O que me chamou a atenção aqui é que desde pequeno a arte já é algo que faz parte da vida de Kleber. A gente vê assim nas imagens muitos quadros, muitas pinturas, discos, muitos livros na prateleira. Então a gente vê como a arte já foi fundamental na formação dele desde pequeno ali. Aliás, nessa primeira parte, o apartamento em que Kleber cresceu, ele se torna um verdadeiro personagem aqui dentro do documentário. O jeito como ele se refere ao lugar e principalmente a gente saber que vários dos seus filmes foram filmados ali, como ele mesmo diz, todos os cômodos daquele apartamento foram filmados de diversos ângulos. Isso mostra como aquele espaço, como aquele ambiente foi fundamental na formação dele. Para enaltecer ainda mais tudo isso, ele acaba utilizando aqui imagens dos filmes dele. Isso torna o ambiente bastante familiar até para nós. E aqui fica bem claro como a história de Kleber e dos seus filmes acabam se misturando com a própria história da cidade. É muito interessante isso. E é preciso deixar bastante claro que não se trata de um documentário sobre a vida de Kleber Mendonça Filho, mas sim um documentário sobre a sua relação com Recife e com o cinema. É realmente uma carta de amor a Recife. Eu acredito que para os habitantes da cidade o documentário vai falar bem mais forte. Há uns dois anos atrás eu tive a oportunidade de ir até Recife, conhecer algumas ruas que serviram de locações para alguns dos filmes de Kleber. E isso já foi suficiente para aumentar muito a minha experiência com relação ao documentário. Imagine para as pessoas que conviveram ou que convivem ainda lá. Deve ser uma coisa surreal. A paixão e o saudosismo de Kleber são exalados a cada frase que ele cita aqui. E aí a gente acaba entendendo um pouco como essa paixão foi fundamental para estabelecer a linha de trabalho dele. A gente sabe que a maioria dos filmes dele são gravados em Recife, foram gravados em Recife. E a câmera dele lembra muito aquela câmera lá do primeiro cinema, sabe? Aquele dos primórdios mesmo, onde ela só registrava situações do cotidiano das pessoas. E a câmera de Kleber ainda é dessa forma. Ela está ali, mas parece que faz parte do ambiente. É como se ela observasse tudo. É como se ela admirasse tudo o que está acontecendo ali. Mesmo as coisas mais simples. Então é muito bom ver esse documentário. E a gente entender como funciona a mente. E o pensamento de Kleber com relação a isso tudo. A segunda parte do documentário fala sobre os cinemas de rua. E traz imagens e registros belíssimos. De pessoas, de lugares, dos letreiros do cinema. Que anunciavam ali os grandes lançamentos. De locais que não existem mais até. É realmente um documento histórico. E a maioria deles ali registrados pelo próprio Kleber Mendonça Filho. E me chamou a atenção a forma como ele filma tudo isso. Os locais, os profissionais que trabalham ali. É como se ele fosse uma espécie de profeta. Como ele conduz tudo aquilo ali. É como se ele já previsse que um dia aquilo tudo ia acabar. E aí nessa parte mesmo para quem não viveu na cidade. Mas tem algum tipo de relação com o cinema. É impossível não ser tocado por todas as histórias. E por todos esses registros. Que mostravam ali o poder que o cinema de rua exercia sobre o seu público. A terceira e última parte do documentário. A mais curta que tem. Ela faz uma abordagem bem rápida ali. Sobre o final desses cinemas. Desses cinemas de rua. E o vazio que eles acabaram deixando ali. E nessa última parte também. É onde temos a única parte dentro do documentário que é encenada. E na minha opinião ali funcionou como uma alegoria. A situação, a nossa realidade de hoje. Eu não vou poder falar aqui. Porque vai estragar a experiência de vocês. Mas se vocês já viram. Deixem nos comentários aí. Qual foi a interpretação de vocês para essa cena. A cena do motorista do Uber ali. Que é bastante interessante. Eu trabalho com cinema. O cinema? Ah. Você já fez novela? Não, não fiz novela não. Para quem não sabe, Retratos Fantasmas. Ele foi eleito para ser o grande representante do Brasil ali. Para correr ali entre os pré-indicados do Oscar. Para o Oscar do ano que vem, né. Apesar de eu ter gostado do documentário. Eu não sei se ele vai passar. Ele pode até ser eleito ali para os pré-indicados. Mas eu não sei se ele vai ter chance de ganhar. Porque assim, na minha opinião. É um documentário. É um trabalho muito autoral. E muito intimista do diretor. É claro que tem toda a questão do nome dele. Atualmente ele é um dos maiores diretores. Assim, do cinema brasileiro. E esse reconhecimento também é internacional. Já que ele, alguns anos atrás. Ele compôs a mesa de júri lá de Cannes. Inclusive o próprio filme foi exibido em Cannes também. Então tem essas questões que podem servir como força aí para o filme de repente. Mas eu ainda acho que é um documentário muito íntimo e regional. O que eu não estou querendo dizer que é um documentário ruim, ok. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que essas são as minhas primeiras impressões. Eu ainda estou processando o filme aqui. Mas já de imediato eu posso dizer que eu gostei bastante. Principalmente com os registros ali relacionados ao cinema. A gente que ama cinema com certeza vai gostar muito desse documentário. E se você é fã de Kleber Mendonça Filho. Com certeza vai gostar também. Então é uma boa pedida. Valeu a espera. Matei minha ansiedade. Supriu minhas expectativas. E está tudo beleza. Então galera, não se esquece de deixar o like. Não se esquece de se inscrever no canal. Segue a gente também nas nossas redes sociais. Tic Tac. Tic Toque. Porra, Tic Tac. Tic Tac, Instagram. E também temos lives todas as segundas-feiras. Aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Fêmea macho. Começa, reclave por você.